Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está na China. No primeiro dia da viagem oficial, ele se encontrou com empresários chineses em busca de investimentos para o Brasil. O nosso repórter João Pedro Neto está em Pequim e traz os detalhes. O presidente Michel Temer chegou a Pequim por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira pelo horário local para uma visita oficial de três dias à cidade e foi recebido no aeroporto da capital por autoridades chinesas em uma pequena cerimônia. No primeiro dia da viagem, teve reuniões com diretores de grandes empresas do país asiático, dos setores de energia, infraestrutura, telecomunicações e aviação. Michel Temer apresentou as oportunidades no Brasil com as concessões à iniciativa privada no âmbito do PPI, o programa de parcerias de investimentos do governo federal. Depois dos encontros, o presidente afirmou aos jornalistas que os chineses demonstraram confiança e interesse em investir mais no país. Nós tivemos várias reuniões com empresários chineses, foram quatro grandes empresas chinesas que estão investindo no Brasil e querem investir cada vez mais, revelando uma confiança extraordinária no nosso país. No setor de energia, no setor elétrico, no setor de mineração, nós salientamos a questão da Eletrobras e das 57 novos setores que estão colocados à disposição da iniciativa privada. Todos eles revelaram interesse. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que acompanha o presidente na viagem, também falou sobre os encontros com empresários e disse que as reformas em curso no Brasil e a melhora no ambiente de negócios favorecem a chegada de novos investimentos estrangeiros. Temos uma grande empresa, por exemplo, que tem participação em uma empresa de aviação civil do Brasil, uma das maiores empresas de aviação civil brasileira. Essa empresa também participa em vários hotéis no Brasil. Eles vão investir numa rota China-Portugal-Portugal-Brasil e querem também entrar em participação no aeroporto do Galeão. Então, estamos aguardando apenas que a medida provisória que está tramitando no Congresso a respeito das concessões de aeroportos, ela seja aprovada para que eles possam fazer esses investimentos. Já nesta sexta-feira, segundo o dia da visita, Michel Temer cumpre a agenda oficial de chefe de Estado e se reúne com o presidente Xi Jinping e com autoridades chinesas. Segundo o presidente Temer, o objetivo é incentivar as relações comerciais, políticas e culturais entre os países. Mas ainda antes de chegar à China, a viagem internacional já produziu resultados. Em escala em Portugal, Michel Temer se reuniu com o presidente Marcelo Rebello e na parada no Cazaquistão teve encontro com empresários locais que sinalizaram a intenção de aumentar os investimentos no Brasil. O presidente de Portugal me recebeu e confirmou algo que já vinha sendo negociado, que é a compra de aviões da Embraer. E agora, interessante, parando em Astana, no Cazaquistão, um grande empresário de lá, foi me visitar no setor de autoridades e comunicou que vai continuar investindo no Brasil. Ele já investiu 1 bilhão e 400 milhões lá na Bahia, vai investir mais 1 bilhão, foi isso que ele veio, 1.700 dólares. Mas até está se associando com um grupo chinês para fazer esses investimentos. Já no último dia da visita à capital chinesa, o presidente Temer participa de um seminário de promoção de investimentos organizado pelo governo federal. A China é a maior parceira comercial do Brasil desde 2009. No ano passado, o intercâmbio entre os países ultrapassou os 58 bilhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil. Uma das metas da visita do presidente Michel Temer ao país asiático é aumentar esse intercâmbio e diversificar a lista de produtos brasileiros exportados para a China. Na China do século XXI, tudo é em grande escala. Com a maior população do planeta, o país se aproxima de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que impulsionam a economia que mais cresce nas últimas décadas. O gigante asiático, em processo de modernização, compra e vende muito para sustentar o desenvolvimento. Um mercado importante para o mundo e para o Brasil. Eles são grandes demandantes de commodities brasileiros, de minério de ferro, de commodities alimentares, de soja, de carne. Então, é uma relação extremamente importante. A relação entre os dois países já é sólida. Em 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. No ano passado, as trocas comerciais entre os países foram de mais de 58 bilhões de dólares. E o saldo é positivo para o Brasil, que vendeu quase 12 bilhões de dólares a mais do que comprou. Mas as exportações brasileiras são concentradas especialmente em três produtos básicos. Minério de ferro, petróleo e, principalmente, a soja. Para o ministro da Agricultura, o Brasil tem condições de avançar na venda de produtos agrícolas. Na questão da soja, nós somos os maiores exportadores de soja para a China. Soja, 14 bilhões de dólares por ano. A China só aceita produtos in natura. Ela não aceita que a gente venda óleo ou farelo. Ela cobra taxas sobre isso. É importante para o Brasil que nós pudéssemos industrializar mais aqui e vender produtos de maior valor agregado para eles. Então, nesse sentido, tem como avançar. Quer dizer, teríamos que ter uma cota de produtos para vender dentro da China. Enquanto vende muita matéria-prima, as compras nacionais são principalmente de produtos industrializados, como componentes eletrônicos. E um dos desafios na viagem do presidente Michel Temer é diversificar esse comércio. É importante, olhando para uma relação de longo prazo, uma ampliação no número de produtos e na qualidade dos produtos, qualidade em termos de agregação de valor dos produtos exportados pelo país. Os investimentos chineses no país têm crescido. São mais de 45 bilhões de dólares confirmados entre 2010 e 2016, segundo o Conselho Empresarial Brasil-China, em várias áreas, principalmente na infraestrutura e tecnologia. É o caso dessa companhia chinesa de telecomunicações, que considera o Brasil um mercado estratégico. O Brasil é uma grande oportunidade. Já há 18 anos tem se mostrado um país com ampla representatividade para a Huawei no Brasil, uma das principais operações globais. E a Huawei tem investido muito no Brasil, trazendo novas soluções com parcerias de pesquisa e desenvolvimento no Brasil e também projetos de capacitação, tanto de profissionais quanto de universidades, para que hoje tenhamos os talentos que vão ajudar o Brasil a se tornar uma grande potência tecnológica no futuro. Uma das prioridades da visita do presidente Michel Temer aqui a Pequim, na China, é atrair novos investimentos para o Brasil. E além de se reunir com representantes de empresas chinesas que atuam no país, o presidente deve participar de um seminário de promoção de investimentos e apresentar aos chineses as oportunidades que surgem no Brasil com as novas concessões e parcerias público-privadas do PPI, o programa de parcerias de investimentos do governo federal. Um ponto importante da visita é apresentar aos investidores chineses os novos projetos da PPI, os planos de privatização que resultarão em melhor comércio com a China, porque vários deles têm a ver com o escoamento dos produtos que nós exportamos para o mercado chinês. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho